Música Se rodou, rodou, eu também rodei Se não encontrou, eu também não encontrei O que ninguém faz, esse love tão bom, esse OS ex Meu amor, vem por cima de mim, safadeza com carinho, você tem o dom Meu amor, só você faz assim, safadeza com carinho, você tem o dom Meu amor, vem por cima de mim, safadeza com carinho, você tem o dom Meu amor, só você faz assim, safadeza com carinho, você tem o dom Música Se rodou, rodou, eu também rodei Se não encontrou, eu também não encontrei O que ninguém faz, esse love tão bom, esse OS ex Meu amor, vem por cima de mim, safadeza com carinho, você tem o dom Meu amor, só você faz assim, safadeza com carinho, você tem o dom Meu amor, vem por cima de mim, safadeza com carinho, você tem o dom Meu amor, só você faz assim, safadeza com carinho, você tem o dom Música